Hoje nos encontramos com Jesus, que convida aqueles que o querem seguir, sem lhes impor nada, a não ser esta gravíssima condição. Tome a sua cruz, então sim, me siga. Os discípulos de Jesus, e como as pessoas daquela época, tinham um anseio pela vinda do Messias. O Messias fora anunciado por todos os profetas antigos. Vocês ouviram hoje, Elias e João Batista sendo mencionados no Evangelho. Eles anunciaram a vinda do Messias, aquele que viria para estabelecer definitivamente o reino de Deus e iria transformar todas as coisas. O Messias seria aquele que faria acontecer a justiça de Deus. Por isso o povo esperava a sua vinda. E muitas vezes havia alguém que reunia um grupo de pessoas, seguidores, formavam uma seita e se insurgiam, mas eram rapidamente abafados pelo poder. Os soldados, o exército, a corte. E matavam essas pessoas e os grupos se dispersavam e a vida continuava. Eles esperavam que o Messias fosse um líder que trouxesse não apenas a esperança, mas a espada com a qual iria dizimar os violentos, os poderosos, os opressores. Estavam muito acostumados com guerras. O que acontece hoje na Palestina, as notícias que nos assustam. O que está acontecendo na faixa de Gaza, quando escolas e hospitais são bombardeados por drones. Temos que lembrar que entre eles sempre foi assim. Portanto, nós estamos vendo agora, de uma forma sofisticada, o que a guerra é capaz de fazer. Antes matava-se um homem com a espada. Hoje um drone, que é um objeto guiado por uma inteligência artificial, pode destruir centenas de pessoas de uma vez só, sem se perguntar, é um hospital, é uma escola, o drone não tem sentimento. Ele foi programado para destruir. E ele vai em cima de um alvo que foi pré-estabelecido. Não importa quem esteja lá. Então, nós estamos nos tornando, de fato, primitivos naquilo que achávamos já ter superado da nossa própria identidade humana, que é a barbárie. Então, nós estamos com requinte de crueldade, voltando aos tempos bárbaros. No tempo de Jesus, as pessoas esperavam que o Messias viesse com seto de ferro e uma espada. Imaginavam que o céu iria se abrir, o mar iria se transformar numa onda gigante e engoliria metade da terra. E assim por diante, esperavam grandes manifestações da chegada do Messias na terra. Achavam que ele viria do céu. Mas eis que Jesus nasce de uma mulher. Uma mulher solteira. Nasce numa caverna. Cresce num povoado miserável. E é adotado por um carpinteiro. Então, vocês podem imaginar que na cabeça daquelas pessoas, Jesus não tinha o perfil esperado. Não era isso que eles queriam dele. Mas hoje, tendo convivido com Jesus já há algum tempo, os seus discípulos lhe dão um retorno, um feedback, daquilo que ele representava para eles. No entanto, nenhum deles, nem mesmo Pedro, tendo reconhecido em Jesus a sua messianidade, foi capaz de entender a sua missão. É por isso que nós encontramos hoje Pedro, que mais uma vez leva esse sabão de Jesus, dizendo, se afasta de mim, Satanás. A palavra Satanás significa adversário. Nós caracterizamos o diabo, o mal, dessa forma, com um chifre, uma roupa vermelha, um rabo, e colocamos nele o nome de Satanás. Satanás significa adversário. Portanto, Jesus chama Pedro adversário, inimigo de Deus. Por quê? Porque não pensa as coisas de Deus, mas pensa as coisas do mundo. Esperavam um líder político. Esperavam alguém que formasse, quem sabe, um partido, instituísse um reino. E Jesus lhes fala da sua missão. É por isso que a primeira leitura de hoje foi tirada do livro do profeta Isaías. O profeta Isaías, já falei para vocês outro dia, viveu 700 anos antes de Jesus. 700 anos antes de Jesus, o profeta Isaías, numa visão, falou da missão do Messias. Como ele seria? 700 anos antes. Um sofredor seria humilhado, lhe arrancariam a barba, lhe cuspiriam na face. Mas o povo não ligou para isso. Por quê? Porque todos nós gostamos do espetáculo. Todos nós queremos ver coisas grandiosas. Nós esperamos que Deus faça coisas fantasiosas e que venha alimentar ainda mais a nossa imaginação. Preferiram ficar com esse Deus que vem do céu que se abre, do mar que se arrebenta? Não é diferente hoje. As pessoas fecharam os olhos e os ouvidos para os sinais de Deus, que se manifesta tantas vezes na suavidade do encontro, no abraço, no acolhimento, no perdão, na ajuda que se presta a uma pessoa necessitada. Então ali a gente vê os sinais da presença de Deus no mundo. um casal que se ama verdadeiramente, que eles superam as dificuldades, os ciúmes. Eles, depois de terem convivido, percebem quantos são diferentes, mas a sua diferença é justamente que os fazem únicos no mundo e eles caminham juntos. Sacramento, amor de Deus, ali está a sua presença misteriosa. Deus se faz presente nos sinais da paz, quando nós construímos pontes, quando nós regamos jardins, quando nós protegemos a natureza, quando nós evitamos de jogar lixo nos nossos rios, quando nós evitamos de jogar plástico nos nossos oceanos, ali Deus se faz presente em nós. É por isso que São Tiago, apóstolo, escreve essa carta a uma das comunidades que ele fundou. O que é que estava acontecendo na comunidade? As pessoas achavam que bastava vir ao templo e rezar. e essa comunidade de Tiago era especializada nos cantos, porque vinham de ambientes cultos, então tocavam lira, arpa, o culto deles era muito bonito, as pessoas ficavam alegres, mas eles se esqueceram de que a fé sem obras é morta, como diz São Tiago, e Tiago escreve corajosamente essa carta a ele. De que adianta vocês rezarem desse jeito, entoarem essas belas canções, se vocês não têm misericórdia, não sabem acolher o pobre. Não sei se vocês se lembram na semana passada, quem veio na missa, esse mesmo Tiago escreve para eles, dizendo assim, quando chega alguém com um belo anel de ouro, vocês, ah, vem aqui na frente, senta aqui perto do altar, lembram disso? aí chegam pobres, farrapados, e dizem assim, olha, tem lugar lá no fundo, mas fica em pé, lá no fundo. E Tiago escuta essas coisas e ele escreve a carta, o que é que vocês estão fazendo com o nome de Jesus? E a gente tem que aprender a traduzir essas coisas para os nossos dias de hoje, senão tudo isso perde o sentido. Nós queremos também uma sociedade de espetáculos, queremos ver esses shows, é por isso que o Rock in Rio 40 anos depois ainda atrai essa multidão de pessoas no Rio de Janeiro, nem de longe é o que foi 40 anos atrás, mas a ideia de estar diante de um acontecimento atrai as pessoas e vem gente lá do fim do mundo e eles passam calor no sol, ficam desidratados, passam a noite na praia para ver o grande show, o grande espetáculo. Nós, os cristãos, aprendemos a olhar para as pequenas coisas e reconhecer nelas a presença misteriosa de Deus. Me permitam antes de voltar ao Evangelho, mas eu queria dizer uma coisa que para mim é muito importante. Toda vez que eles falam, procuro trazer presente um acontecimento da atualidade para a sua reflexão, mas sempre de acordo com aquilo que Jesus nos fala. Essa semana nós celebramos no dia 10 o dia de conscientização contra o suicídio. o mundo inteiro. Essa data foi instituída pela Organização das Nações Unidas há 30 anos exatamente. E esse mês de setembro é chamado Mês Amarelo, esse laço amarelo que a gente vê em alguns lugares, que significa justamente a luta, a conscientização contra o suicídio. E por que eu preciso falar disso hoje? primeiro porque faz 30 anos que essa data foi instituída, 1994, dia 10 de setembro. Segundo porque cresceu exponencialmente o número de suicídios. E terceiro porque nós temos que falar dessas coisas, sim. Temos que falar sobre drogas, temos que falar sobre violência, temos que falar sobre sexualidade, temos que falar sobre economia, porque nós estamos imersos nesse tecido social e nós somos como que fios que perpassam esse tecido, nós somos partes dessa sociedade e precisamos refletir aquilo que fazemos para entender quem nós somos e qual é a nossa missão nesse mundo. foi no dia 10 de setembro de 1994 nos Estados Unidos esse moço de 17 anos chamado Mike amigo das pessoas boa praça considerado pelos vizinhos um moço exemplar porque ele sempre ajudava as pessoas quando fez 16 anos de idade seu pai que era mecânico deu a ele um mustang detonado mustang pra quem não sabe aquele carro que ainda é um ícone pra quem gosta de carros mas o carro estava detonado ele recebeu o presente do pai e cuidou do carro e o transformou então aos 16 anos de idade e alguns estados americanos a pessoa pode tirar sua carteira de motorista então foi presente dele ele cuidou do carro tirou a carteira de motorista e aquele carro era pra ele uma grande razão de viver mas aí ele entrou no carro e se matou e os vizinhos se perguntavam mas por que? e os pais diziam nós não sabemos este é o fato que fez com que o dia se tornasse uma data mundial os amigos os vizinhos no dia do seu enterro por conta do seu mustang amarelo davam para os pais frases de consolo escrita em fitas amarelas que eles depois colocavam no caixão a prática se tornou comum naquela cidade expandiu para o estado e se tornou nacional então as escolas passaram a adotar a cor amarela o laço amarelo neste mês de setembro para nos alertar que o suicídio é hoje a terceira causa de morte entre os jovens no Brasil terceira causa de morte entre os jovens no Brasil 15 a 29 anos de idade suicídio é terceira causa de morte nessa faixa etária antes era entre os idosos e até compreensível por conta da maneira como nós tratamos os idosos na nossa sociedade mas agora os pesquisadores as pessoas de direitos se perguntam porque jovens de 15 a 29 anos estão buscando esta solução para o enfrentamento da sua dor as causas são múltiplas não vou tratar disso agora não temos tempo mas eu peço a vocês que são pais que são avós que são responsáveis de alguma forma que se interessem pela causa procurem perceber os sinais das pessoas que vivem com vocês porque sempre há um sinal é que acontece hoje isto é uma das principais causas do suicídio entre os jovens a tela prende de tal forma a atenção das pessoas que elas se tornaram insensíveis ao olhar físico então os pais pegam o celular do filho e veem as mensagens que ele coloca no instagram e os mais velhos no facebook e são sempre fotos sorridentes de momentos felizes e os pais dizem está tudo bem eu controlo o que meu filho vê mas ele não vê o que o filho sente essa escola famosa aqui da zona sul mais uma vez foi palco de um suicídio de um garoto de 14 anos de idade não é a primeira vez olhando um pouquinho para a vida desse ser humano de 14 anos de idade descobrimos que ele falou algumas vezes na sua casa que a vida dele na escola era insuportável família muito pobre periferia de São Paulo menino preto ganhou uma bolsa de estudos para um colégio rico e famoso e os professores disseram é um excelente aluno ele faz jus a bolsa que recebeu mas ele não se identificava com a população do colégio além de ser pobre preto era homoafetivo e os outros o rejeitavam então ele disse várias vezes na sua casa eu não suporto ir ao colégio a pressão é muito grande mas ninguém foi capaz de fazer nada nem a escola nem a família ninguém a gente quer que as pessoas resolvam seus problemas sem nos causar problemas mas nós temos responsabilidades uns com os outros isso nos vai ser cobrado o primeiro livro da bíblia quando Deus volta ao jardim e ele sente a falta de alguém ele pergunta para Caim onde está o seu irmão não estou vendo o seu irmão Caim tinha matado o irmão por inveja e Deus sentiu a falta de Abel onde está o seu irmão e Caim para tentar se esquivar mas acaso eu sou o guarda do meu irmão eu sou responsável pela vida do meu irmão livro do Gênesis primeiro livro talvez seja essa pergunta que Deus nos fala naquele dia onde está o seu filho mas cadê a sua mãe porque que ela não veio onde está aquela pessoa o seu colega da escola e a gente vai dizer para ela mas e eu lá sou guarda do meu irmão Jesus no evangelho de hoje nos propõe como condição do seu seguimento de assumirmos a cruz a cruz é a missão temos que entender assim a cruz é a missão cada um de nós tem uma missão nessa vida a missão de Jesus é salvar o mundo o nome de Jesus em hebraico se diz Yeshua que significa salvador aquele que salva é o nome de Jesus Yeshua ele veio portanto para cumprir a missão de resgatar de salvar a criação e ele fez isso de acordo com a vontade do criador não usou seus poderes não invocou fogo do céu quando o perseguiram não amaldiçoou aqueles que cuspiram nele arrancaram a sua barba chicotearam suas costas pelo contrário ensinou seus discípulos a rezar por essas pessoas e a amar essas pessoas e eu já falei para vocês a grande diferença entre amar e gostar você pode amar uma pessoa sem gostar dela porque amar amar é uma decisão se eu amo os meus inimigos aqueles que me fazem mal meus adversários eu não sou capaz de fazer mal a eles portanto eu não me torno como eles isso é amor não preciso ficar lá lambendo beijando dizendo eu te amo mas eu não me vingo eu não uso a arma deles não me torno mal como eles é uma forma de amar assim essa dor que ele nos causou encontra em nós o antídoto de tal maneira que não nos fere mais não nos machuca nós somos livres amai os vossos inimigos diz o Senhor rezai por eles para que vocês não se tornem como eles isso será a diferença então sim vocês serão amados de Deus e receberão dele essa medida que é a vida eterna tomar a cruz e seguir a Jesus significa conhecer a si mesmo entender o que Deus espera de mim e a despeito da minha vaidade do meu orgulho da minha ganância dos meus medos fazer aquilo que Deus me pede ao coração uma forma de vencermos o mal é praticando o bem ainda que isso nos custe ainda que isso nos traga problemas mas é uma forma que temos de vencer o mal porque o mal é a escuridão o mal nos leva a cair a nos machucar Jesus é a luz muitas vezes ele disse isso eu sou a luz e ele foi anunciado pelos profetas como a luz do mundo em outros lugares príncipe da luz a luz dissipa as trevas basta um fósforo aceso num quarto escuro e você sabe onde está o interruptor então quem faz o bem é porque está na luz a luz dissipa e afasta as trevas eu encerro a nossa reflexão de hoje com uma mensagem tão positiva para todas as pessoas ansiosos depressivos há um caminho há uma possibilidade se alguém aqui tem um desses sinais tem que cuidar de si buscar ajuda pessoas ansiosas não são necessariamente aquelas que ficam roendo as unhas que arrancam os cabelos a gente percebe ansiedade quando por exemplo tem alguma coisa para fazer importante ou não e aquilo consome a nossa atenção então uma pessoa que é ansiosa ela vai fazer uma entrevista de emprego daqui a dez dias ou vai dar uma palestra ela já não dorme mais quando a pessoa tem insônia quando vai para a cama é chamada insônia inicial os pensamentos estão borbulhando na sua cabeça ela vira na cama para lá e para cá levanta é sinal de ansiedade parece óbvio mas é que a pessoa não se dá conta ansiedade é um sintoma de alguma coisa que está para explodir está fervendo e um dos sinais é que a pessoa tem essa insônia chamada inicial ela não consegue dormir quando deita quando dorme é por exaustão está cansada de se virar na cama uma pessoa que está sofrendo de ansiedade grave e precisa procurar ajuda porque dali vem outros sintomas quando a pessoa acorda de madrugada não importa a hora que ela deitou duas e meia três horas ela acorda e os pensamentos vem à cabeça são sinais de depressão o depressivo ele não tem futuro como ansioso que está preocupado com o que vai acontecer o depressivo só tem passado os pensamentos dele são mágoa ressentimento culpa medo tristeza de coisas que aconteceram ele não consegue controlar ele acorda já pensando no que fizeram pra ele às vezes acorda com raiva acorda com medo acorda chateado e não consegue dormir mais até seis horas da manhã aí vem o sono da manhã só que ele tem que levantar pra trabalhar aí passa o dia inteiro se arrastando com mau humor irritado o ansioso vive o futuro o depressivo o passado ambos precisam de ajuda porque nos dois casos cair no fosso do desejo de cessar o sofrimento é um passo como é que pessoas que caem nesse fosso elas querem cessar o sofrimento elas querem se matar não pra parar de viver mas pra parar a dor a ferida emocional que as machuca tanto mas como eu disse o salmo 114 que nós cantamos tão bem é uma injeção de ânimo pra gente Deus está perto daqueles que sofrem Deus escuta o clamor daquele que é humilhado salmo 114 a gente precisava guardar cantar esse salmo muitas vezes ansiedade e depressão não são escolhas a gente não escolhe isso isso está na ordem da emoção a emoção vem você não escolhe isso você lida com isso a fé não a fé é uma escolha a gente tem que escolher eu quero acreditar eu quero seguir Jesus eu tomo portanto por causa dele a minha missão que para mim pode ser uma cruz mas eu a tomo porque Jesus é meu auxiliador estará comigo em todos os tempos semana passada sábado dia 7 de setembro feriado nacional dia da pátria nós nos orgulhamos e aplaudimos quando a nossa bandeira foi içada no mais alto mastro de um país estrangeiro e o nosso hino nacional foi cantado diante de um mundo que reverenciou a coragem de brasileiros sem braços sem visão que conquistaram medalhas de ouro e colocaram o nome do nosso país entre os cinco principais do mundo isso é vitória isso nós podemos fazer é uma escolha é uma decisão eu quero viver eu quero vencer eu acredito que a vontade de Deus para mim é isto e mesmo que eu não tenha os braços mesmo que eu não tenha a visão as pernas eu posso ser um vencedor nessa vida e não existe ninguém que vai me dizer que eu não posso porque Deus me ama do jeito que eu sou